7 dicas simples para ser feliz mais vezes São tantos compromissos, atividades e novidades que muitas vezes esquecemos de cuidar um pouco de nós mesmos e de tirar um tempinho para fazer o que mais interessa, ser feliz. Apenas isso, se desligar um pouco de tudo e de todos, ter um tempo só para nós, para recuperar o nosso bom humor e descansar. Nem sempre conseguimos manter a felicidade no dia a dia, principalmente com a correria e estresse do trabalho e problemas pessoais. Mas isso não nos impede de buscar ser feliz mais vezes, não é mesmo? Que tal parar um pouco e separar um tempo para você? Respirar fundo, caminhar, pegar um sol... Separamos 7 dicas para quem deseja ser feliz mais vezes. Vamos lá? Se ame e se valorize Faça um acordo consigo mesmo de se tratar com mais amor e carinho todos os dias. Se dedique alguns minutos para a pessoa mais importante, que é você. Além de tratar as outras pessoas bem, você também deve fazer coisas boas para si mesmo. Pare de se criticar e comece a olhar para as suas qualidades. Veja o melhor em você. As pessoas que fazem isso se sentem mais motivadas e seguras para qualquer situação. Priorize a sua saúde, mas sem exageros. Tenha uma alimentação saudável e faça exercícios físicos, mas não exagere e não fique se castigando se não conseguir seguir a dieta sempre. Busque um equilíbrio entre o que é saudável e o que é prazeroso. Seja disciplinado, mas respeite suas vontades. Saiba se perdoar Nem sempre se perdoar é uma tarefa fácil, principalmente quando as pessoas se culpam por coisas que deram errado. Porém, chorar pelo leite derramado não vai adiantar. Não se castigue e lembre-se de que ninguém é perfeito e errar é totalmente normal. O importante é aprender com o erro e buscar melhorar com ele. Se afaste das pessoas pessimistas Evite se relacionar constantemente com pessoas negativas. Sabe aquelas pessoas que reclamam de tudo, nunca estão felizes e ainda transmitem uma sensação negativa? Então, o ideal é ficar longe. Pode ser difícil, principalmente quando se trata de família. Mas não há nenhum motivo para ter que ficar ouvindo pessoas de mal com a vida, certo? Por isso, o ideal é se afastar. Pare de pular refeições Parece até clichê, mas você sabia que, de acordo com alguns estudos, ao pular refeições, o nível de açúcar no sangue diminui e os níveis de estresse aumentam? Pela correria e estresse no dia a dia de trabalho, muitos acabam deixando de se cuidar e nem conseguem parar para comer. Se programe e sempre leve um lanche saudável e prático com você. Tome um pouco de sol Muitas pessoas trabalham por horas em ambientes fechados e escuros. Sabemos que isso não é muito saudável e às vezes ficamos até de mau humor por ficar tanto tempo num ambiente assim. Por isso, o ideal é sair e tomar um sol sempre que possível. Você irá se sentir melhor rapidamente, até porque tomar sol traz diversos benefícios à saúde, desde que seja nos horários certos e com moderação. Respire profundamente Nem sempre conseguimos manter o estresse e o mau humor afastados. Por isso, o ideal é parar e respirar profundamente. Alguns exercícios simples de respiração podem trazer de volta a calma e a alegria. Pratique e respire com calma. Problemas acontecem e nem sempre podemos mudar, mas é possível alterar a forma como reagimos. Então, sorria mais, respire profundamente e lembre-se de que tudo passa. Afinal, um dia sem sorriso é um dia perdido. Se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho